O curso de arte digital que está enraizado numa escola de engenharia é único. A nossa ideia foi, desde o início, trazer artistas e ter um trabalho interdisciplinar entre pessoas que trabalham sobretudo com o lado técnico e pessoas que trabalham sobretudo com o lado estético. É uma área cada uma das mais emergentes e penso que vamos ter muito em breve bons nomes. O primeiro robô foi construído em 96, portanto já vem há cerca de 15 anos, e desde então temos vindo a construir os mais variados robôs, normalmente robótica móvel e autónoma. Aquilo que desenvolvemos para a robótica poderá ser considerada lúdica, depois podemos aplicar na indústria ou na sociedade, que têm tido bastante sucesso.